E aí Vai lá pular, vai Vai lá papai filmando Onde você deixou a bota, Mel? Onde está a bota, sua botinha? Ah lá Ah tá bom Cuidado essa mulher Aonde? Vai pular lá, vai lá, vai lá Aonde? 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 Mel! Melissa! Heiê! Viva de finançado. Mãe do coça com paixão. Seu papo e passo pra sono cantando. Heiê! Viva de finançado. O que não é assim? Percebeu que não era o fim. Que o amor mereceu, porque a vida é assim. Pô! Vai lá meu! Ué! Deixa eu ver Mel, olha pra cá Mel, olha pra cá e faz, aê Mora bem no fundo, mora bem no fundo Faz pro papai ver Não precisa fazer xixi, Maria, não dá pra eu ir Estrindo aqui no banheiro Eu tô olhando aí, pode ir lá Quinto mais, fica sozinha aqui Aê, fez vários Aproveita agora, aproveita que o friozinho tá chegando Isso, tá batendo aquele friozinho, vamos dar aquela esquentada Vem pra cá, vem tomar um vinho quente Vem tomar um quentão com a gente A mamãe vai filmar a gente, olha Olha a mamãe lá, olha lá Manda um beijo pra cá, meu Manda um beijo Manda um beijo aqui Oi, que delícia Oi? Vai, olha Ah, é? Olha o que foi dela Tá dentro da mochila Tá dentro da mochila Tá bom Vai, vai Vai